Questão 1. Em uma parada cardíaca e respiratória, a vítima Letra A. Apresenta ausência de movimentos respiratórios e de batimentos cardíacos Letra B. Conversa com naturalidade, mas ofegantemente Letra C. Está consciente, mas se debate Letra D. Está sempre consciente e apresentando batimentos cardíacos Vejam a questão e a alternativa correta é a letra Letra A. Apresenta ausência de movimentos respiratórios e de batimentos cardíacos Essa é a alternativa correta em uma parada cardíaca e respiratória Vamos à próxima questão Questão 2. Para realizar reanimação cardiopulmonar, deve-se Letra A. Colocar a vítima com as costas ao chão Liberar vias respiratórias Realizar respiração certifica e compressões ao tórax Letra B. Transportar a vítima antes de qualquer ação Letra C. Manter a vítima deitada de lado e aguardar o socorro profissional E a letra D. Colocar a vítima de bruxos e massagear as costas Vejam a questão e a alternativa correta é a letra Letra A. Colocar a vítima com as costas ao chão Liberar vias respiratórias Realizar respiração certifica e compressões ao tórax Essa é a alternativa correta Veja que é a alternativa mais completa Das quatro, ela é a mais completa No caso de alguma dúvida De marcar uma alternativa Se ela estiver se repetindo, às vezes se repetindo Como está aqui se repetindo Nessas alternativas Então, marque a alternativa mais completa Vamos à próxima questão Questão 3. A omissão de socorro Nos acidentes, nas estradas Letra A. Se estiver com pressa, siga em frente O socorro logo chegará Letra B. Além de ser uma irresponsabilidade É crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro Letra C. Se o seu veículo estiver transportando criança Você não deve socorrer E a letra D. Se não foi você o causador Não precisa ajudar Pois você não é responsável Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra B. Além de ser uma irresponsabilidade É crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro Isso aqui na omissão de socorro Nos acidentes, nos acidentes, nas estradas Vamos à próxima questão Questão 4. Os princípios básicos de prevenção de acidentes são Letra A. Imprudência ao volante Letra B. Transitar e oprogramar Letra C. Ver, pensar e agir E letra D. Conhecimento básico de trânsito Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra C. Ver, pensar e agir São os princípios básicos da prevenção de acidente Vamos à próxima questão Questão 5. Ao prestar atendimento às vítimas que se encontram em estado de choque É correto letra A. Retirar da boca da vítima objetos, dentaduras, pontes, aparelhos dentais, etc. Letra B. Manter a vítima em pé para não perder o controle da situação Letra C. Se a vítima estiver tendo vômito, manter a cabeça da mesma para cima Letra D. Fazer massagem cardíaca Vejam a questão A alternativa correta é a letra Letra A. Retirar da boca da vítima objetos, dentaduras, pontes, aparelhos dentais, etc. Essa é a alternativa correta Ao prestar um atendimento às vítimas que se encontram em estado de choque Vamos à próxima questão Questão 6. Em determinado ponto De sua viagem Um motorista prepara-se Depara-se Perdão Depara-se com uma capotagem Que acabará de acontecer Que acabara de acontecer Neste caso, deve-se Primeiro Garantir os itens básicos em relação à segurança e solicitar o socorro Segundo Remover a vítima do veículo É correto que consta em A alternativa correta é a letra Letra A Marca a letra A Primeiro E terceiro Primeiro Está correto Garantir os itens básicos em relação à segurança e solicitar socorro Está correto A segunda está errada Remover as vítimas do veículo está errado Não devemos remover as vítimas do veículo Agora a terceira está correta Informar, ouvir, aceitar e ser solidário com a vítima Está correto Vamos à próxima questão Questão 7 Um motociclista sofre um acidente em uma via urbana ao tentar ultrapassar pela direita um caminhão em uma curva Enquanto espera-se socorro, o motorista do caminhão deve Primeiro Evitar movimentar a vítima Segundo Retirar o capacete da vítima Terceiro Retirar a vítima da pista colocando-a na calçada É correto Que consta apenas em Letra A Primeiro e Segundo Letra B Segundo e Terceiro Letra C Primeiro E letra D Segundo Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra C Primeiro Somente É correto O primeiro item É evitar movimentar a vítima Está correto Agora retirar o capacete da vítima é incorreto Não se deve retirar o capacete Nem também retirar a vítima da pista colocando-a na calçada A gente está incorreto aqui Vamos à próxima questão Questão 8 Ao cair da bicicleta Um ciclista sem capacete bate a cabeça no degrau entre a calçada e o asfalto O atendimento mais adequado De primeiros socorros à vítima com suspeita de fratura na coluna vertebral do pescoço é Letra A Jamais movimentar a vítima e chamar socorro médico Letra B Deitá-lo de barriga para baixo Letra C Deitá-lo de lado E a letra D Deitá-lo de costa Com a cabeça de lado Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A Jamais movimentar a vítima e chamar o socorro médico Essa é a alternativa correta Da questão 8 Que fala Ao cair da bicicleta Um ciclista sem capacete bate a cabeça no degrau entre a calçada e o asfalto Aí fala que o atendimento mais adequado O atendimento mais adequado De primeiros socorros à vítima com suspeita de fratura na coluna vertebral e do pescoço é Letra A É a correta Vamos à próxima questão Questão 9 Devido à tempestade Os cabos elétricos se romperam E estão sobre um carro com três passageiros Nesta situação O método indicado é Letra A Solicitar ajuda de outros motoristas para retirada do passageiro Letra B Retirar os passageiros após afastar os cabos Com um cano de ferro Letra C Orientar os passageiros para que permaneçam no interior do carro E a letra D Retirar os cabos enquanto se aguarda o resgate Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra C Orientar os passageiros para que permaneçam no interior do carro Essa é a alternativa correta Para evitar problemas com os passageiros Problemas de choque elétrico Vamos à próxima questão Questão 10 São situações de emergência que interferem nas funções vitais Exceto Letra A Falta de respiração Letra B Falta de circulação Letra C Hemorragias graves Letra D Fratura fechada de braça Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra D Marca a letra D Fratura fechada De braça Essa É a única que não é uma situação de emergência que interfere nas funções vitais Quando eu falei exceto Fala-se que Tem que marcar a alternativa incorreta Então a primeira aqui Está correta Falta de respiração Letra B Falta de circulação também está correta Letra C Hemorragias graves também Está correta Interferem Todas elas interferem nas funções vitais Só que Não interferem Nas funções vitais É a fratura fechada de braça Questão 11 Ao examinar os faróis Devemos avaliar o Letra A Carburador Letra B Alinhamento e regulagem Letra C Sistema de direção Letra D Sistema elétrico Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra D Sistema elétrico Questão 12 O componente do veículo que é responsável por aumentar a voltagem elétrica do sistema é Letra A Letra A Letra A Letra A Letra B A bomba de gasolina Letra C A injeção eletrônica Letra D A letra D A bobina A alternativa correta é a letra D A bobina É o componente do veículo que é responsável por aumentar a voltagem elétrica do veículo que é responsável por aumentar a voltagem elétrica do veículo que é a A peça que fecha a parte inferior do motor e serve como reservatório e coletor de óleo lubrificante chama-se letra A Carter Questão 14 Transportar irregularmente crianças constitui infração Letra A grave Letra B gravíssima Letra C leve Letra D média E a alternativa correta é a letra B gravíssima Aqui eu vou passar uma dica Sempre que numa questão falar sobre transportar, no caso aqui em regulamento de crianças, constitui infração Sempre que falar em infração, vocês observam se pode causar um acidente de trânsito Neste caso aqui, transportar irregularmente crianças pode causar um acidente de trânsito Pode causar até uma morte de uma criança ou de várias crianças Então, falou em infração Que pode causar um acidente, pode marcar a gravíssima Sem medo de errar Letra B Estamos na próxima questão Questão 15 Utilizar veículo em via pública para demonstração de perícia constitui infração Letra A grave Letra B gravíssima Letra C leve Letra D média Veja uma questão Que a alternativa correta é a letra B gravíssima Veja de novo que pode causar um acidente de trânsito Utilizar o veículo em via pública para demonstração de perícia constitui infração gravíssima Por quê? Porque pode causar um acidente Toda infração que pode causar um acidente pode marcar a gravíssima 100% de acerto Vamos à próxima questão Questão 16 Diz buzinar em desacordo com o regulamento constitui infração Buzinar em desacordo Falou em buzinar em buzina Falou também em faróis Também pode marcar a leve Pode marcar a leve sem medo de errar Vamos à próxima questão Questão 17 Questão 17 E a alternativa correta é a letra D Multa 5 vezes E essa também é uma infração gravíssima Veja que pode acontecer um acidente Ultrapassar pela contramão nas curvas e aclives sem visibilidade suficiente Letra D Multa 5 vezes Vamos à próxima questão Questão 18 Quando o condutor ultrapassar pela contramão Outro veículo nos cruzamentos terá como penalidade Questão 18 A distância de reação é definida como Letra A O reflexo do momento que o condutor viu o perigo Tirou o pé do acelerador e colocou no freio Letra B Aquela que permite ao condutor uma manobra de emergência Letra C Soma da distância de segmento com a distância de frenagem E letra D Soma da distância de parada com a distância de frenagem Vejam a questão Alternativa correta é a letra Letra A Distância de reação É definida como O reflexo do momento em que o condutor viu o perigo Tirou o pé do acelerador e colocou no freio Questão 19 É proibido a todo condutor de veículo Letra A Parar o veículo no acostamento das estradas Quando não houver local apropriado para fazer retorno Letra B Da passagem pela esquerda quando solicitado Letra C Aproximar o veículo do meio fio para embarque e desembarque de passageiros Letra D Forçar passagem entre veículos que transitando em sentido oposto Estejam próximos de passar um pelo outro Vejam a questão E a alternativa correta é a letra D Forçar passagem entre veículos que transitando em sentido oposto Estejam próximos de passar um pelo outro Questão 20 O condutor que deixar de manter a distância de segmento entre o veículo que dirige E o que segue imediatamente à sua frente Está cometendo Letra A Uma falta leve Que deve ser relevada se não provocar acidente Letra B Uma infração de trânsito que será punida com retenção do veículo Letra C Falta de educação e cortesia Letra D Uma infração de trânsito grave que será punida com multa Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra D Uma infração de trânsito grave Veja que vai ser uma grave Que será punida com multa Questão 21 A vítima que deverá receber os primeiros socorros É a que estiver Letra A Com muitas fraturas Letra B Gritando com muita dor Letra C Sangrando muito Letra D Respirando com muita dificuldade Vejam a questão E a alternativa correta é a alternativa correta é a letra D E marca a letra D Respirando com muita dificuldade Essa é a alternativa correta Quando a vítima que deverá receber os primeiros socorros estiver respirando com muita dificuldade Vamos à próxima questão Questão 22 O melhor local no corpo para se verificar a pulsação É Letra A Atrás do joelho Letra B No pé Letra C No pescoço Letra D Na artéria pulmonar Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra C Marca a letra C No pescoço Esse é o melhor local no corpo Para verificar a pulsação Vamos à próxima questão Questão 23 Uma vítima estando com cinto de segurança e inconsciente dentro do veículo Deve-se em primeiro lugar Letra A Retirar o cinto de segurança Letra B Esperar que recobre a consciência Letra C Sinalizar o local e chamar o resgate Letra D Se for banco reclinável Incliná-lo o máximo possível Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra C Marca a letra C Sinalizar o local E chamar o resgate Isso aí é que se deve-se em primeiro lugar Quando a vítima Veja aqui Quando uma vítima Está inconsciente Dentro do veículo Deve-se em primeiro lugar Sinalizar o local E chamar o resgate Vamos à próxima questão Questão 24 Prevenir-se ao prestar socorro a alguém Significa Letra A Evitar ser chamado como testemunha Letra B Socorrer somente durante o dia Letra C Usar uma luva em cima da outra Dois pares Letra D Evitar riscos pessoais e acidentes secundários Vejam a questão E a alternativa correta é a letra D Marca a letra D Evitar riscos pessoais e acidentes secundários Isso aí é a alternativa correta Quando é para prevenir-se Quando for prestar um socorro a alguém Então tem que evitar riscos pessoais e acidentes secundários Vamos à próxima questão Questão 25 Para transportar por meio próprio Uma vítima que está gritando de dor A atitude correta é Letra A Acionar a buzina e dirigir em alta velocidade Letra B Dirigir em baixa velocidade para não machucar a vítima Letra C Imobilizar a vítima antes do transporte E a letra D Jamais deitá-la Pois poderá desfalecer Vejam a questão E a alternativa correta é a letra C Marca a letra C Imobilizar a vítima antes do transporte Essa é a alternativa correta Quando a vítima está gritando de dor A atitude correta é Imobilizar a vítima antes do transporte Vamos à próxima questão Questão 26 O procedimento correto Quando um motociclista Está caído com o capacete na cabeça E Letra A Remover o capacete se ele estiver consciente Letra B Remover o capacete se ele estiver inconsciente Letra C Ajudá-lo a erguer-se do chão Letra D Sinalizar o local Vejam a questão Vejam a questão E a alternativa correta é a letra D Sinalizar o local E a alternativa correta é a alternativa correta Vamos à próxima questão Questão 27 Letra C Deve-se quando a vítima estiver gritando com muita dor E esperar a chegada do resgate Letra C Vamos à próxima questão Questão 28 O que se deve ser levado em consideração como prioridade ao socorrer corretamente uma vítima de acidente Letra A O sangramento das feridas Letra B Uma possível fratura de osso Letra C Uma possível parada cardíaca Letra D A obstrução das vias aéreas Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra D Marca a letra D A obstrução das vias aéreas Esse é o que deve ser em primeiro lugar Prioridade Prioridade É em primeiro lugar Vamos à próxima questão Questão 29 Uma pessoa bateu a cabeça em acidente de carro Perdiu a consciência e depois acordou dizendo que está bem Como proceder? Letra A Levar ao hospital somente se precisar de curativo Letra B Não há necessidade de ir ao hospital, pois ela está bem Letra C Deve sempre levar a pessoa ao hospital E a letra D Deixar que fique acordada durante 24 horas Vejam a questão E a alternativa correta É a letra C Marca a letra C Deve-se sempre levar a pessoa ao hospital Essa é a alternativa correta Vamos à próxima questão Questão 30 Com uma pessoa atropelada numa via A atitude correta será Letra A Remover a pessoa para a calçada Letra B Anotar a placa do carro Letra C Sinalizar o local e chamar o resgate Letra D Chamar algum parente da vítima Vejam a questão E a alternativa correta é a letra C Marca a letra C Sinalizar o local e chamar o resgate Sempre isso em primeiro lugar É a atitude correta Com uma pessoa atropelada numa via Questão 31 A poluição visual contribui para Letra A Eitar e provocar mudanças de comportamento no motorista Letra B Intoxicar o ambiente Letra C Desviar a atenção de pedestres e motoristas Letra D Motoristas de pedestres circularem desordadamente Vejam a questão E a alternativa correta é a letra C Desviar a atenção de pedestres e motoristas Essa é a poluição visual Contribui para desviar a atenção de pedestres e motoristas Questão 32 Conduzir veículo produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores aos fixados pelo CONTRAN é Letra A Agressão ao meio ambiente Letra B Norma normal ao meio ambiente Letra C Tolerado nos veículos automotores Letra D Considerado satisfatório Vejam a questão E a alternativa correta é a letra A Agressão ao meio ambiente Questão 33 Evitar a agressão ao ambiente provocada por motores e escapamentos desirregulados é Letra A Obrigado só para alguns tipos de veículos Letra B Tolerado a todo condutor de veículo Letra C Dever de todo condutor de veículo Letra D Facultado a todo condutor de veículo A alternativa correta é a letra C É dever de todo condutor de veículo Questão 34 O principal objetivo das leis ambientalistas é Letra A Preservação da vida humana levando em conta a qualidade de vida Letra B Preservação apenas do meio ambiente Letra C Somente desenvolvimento da área urbana Letra D Conservação das vias públicas Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A Preservação da vida humana levando em conta a qualidade de vida Questão 35 A relação entre trânsito e poluição é Letra A Direta Letra B Indireta Letra C Inversa Letra D Transversal Veja a questão E a alternativa correta é a letra Letra A Direta A relação entre trânsito e poluição Questão 36 A quilometragem percorrida pelo veículo é Indicada pelo Letra A Velocímetro Letra B Odômetro Letra C Manômetro Letra D Contagiros Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra B Odômetro O odômetro é quem marca a quilometragem percorrida pelo veículo Questão 37 O termômetro é utilizado para indicar a temperatura Letra A do motor Letra B do combustível Letra C do interior do veículo No interior do veículo Letra D No exterior do veículo Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A do motor É o termômetro Que indica quem é utilizado Para indicar a temperatura do motor Questão 38 O instrumento do painel que indica a velocidade desenvolvida pelo veículo é o Letra A Tacógrafo Letra B Velocímetro Letra C Odômetro Letra D Manômetro Vejam a questão E a alternativa correta é a letra B Velocímetro É o velocímetro, o instrumento do painel que indica a velocidade desenvolvida pelo veículo Velocidade desenvolvida Velocidade instantânea que está marcando no painel do seu veículo pelo velocímetro Questão 39 Banda de rodagem Carcaça de lonas, talões e flancos fazem parte do Letra A Freio Letra B Pneu Letra C Roda Letra D Motor Vejam a questão A alternativa correta é a letra B Pneu 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 Questão 40 Os gases gerados pelo motor são eliminados pelo Ou pela Letra A Silenciador Letra D Ventoinha Letra C Escapamento Letra D Ventilação do motor Vejam a questão A alternativa correta é a letra C Escapamento Não esqueçam de inscrever-se no canal Provas do Detran Nas telas finais do vídeo Você vai encontrar o link É só clicar no link inscrever-se Ou então na descrição do vídeo Obrigado e fique todos com Deus E se inscrever-se no canal